Música Fala ai gente, eu estou aqui para fazer mais um vídeo do canal Daniel Letras Eu vou fazer aqui mais um vídeo de Band 10 E dessa vez será um vídeo mostrando fanmates, aliens fanmates Que vocês gostam muito desse tipo de vídeo E dessa vez serão os aliens fanmates que são baseados em personagens Em personagens que já existem, que são aliens, que são aliens mesmo Aí alguns desenhistas fizeram a versão desses personagens como se fossem aliens do Band E aí botaram na internet e hoje eu vou comentar alguns deles Então já deixa aquele like, se inscreve e bora para o vídeo Optimus Prime de Transformers Bom, Transformers é uma série que é baseada em aliens Aliens robôs que participam de Gears Os Transformers e os Decepticons e tudo Tem toda essa crônica, além de que é massa Ver aliens que podem se transformar em carros Super show, super top Aí se o Band tivesse um alien assim seria bem legal O nome dele, o Nick, seria Optimus Band É um nome genial, eu acho que ninguém ia pensar nisso Porque tipo, se fosse Band Prime Band Prime é o Band Prime É o Band que a gente representa como Band original Bem que começou toda a linha do tempo, todos os Band alternativos com o seu Omnitrix E Optimus Band ficaria melhor Além do que o traço dele está bem legal nessa fanart Eu achei legal eles colocarem essa energia como substituir o antebraço dele Além da viseira, o Omnitrix aqui na terra ficou bem encaixadinho, bem direitinho Essa viseira, esses equipamentos do corpo dele Bem similares ao próprio Optimus Prime Então essa fanart ficou épica Simbionte Homem-Aranha Tipo, o universo de Homem-Aranha também é um universo excelente Tem todo esse negócio de universo alternativo também Tem super herói, tem muita coisa para explorar Simbionte a Band 10 também São franquias bem similares Tanto que pode ser muito mais explorado fazendo até mesmo universos alternativos Que foi o que eu fiz, eu e o Otávio A gente criou o universo do Homem-Aranha que fez o crossover com o Ben Então nesse crossover, eu digo que se você não viu eu vou deixar ele no card do crossover Porque ficou bem legal, o crossover épicos, a minha série de crossovers de Band 10 e alguma outra série Bom, nesse crossover eu digo que o Omnitrix ele escaneou o DNA do simbionte, do Venom Então o Ben poderia se transformar em um Só que ele não seria chamado de Ben Venom É um nome meio sem sal, sem graça Então ele seria chamado de Caos Porque tipo, os simbiontes são aliens que são bem perigosos Tem esse negócio de morte, de canibalismo e tudo E tipo, Venom, veneno, carnificina, carnificina Então combina Caos, né? Mas não é esse Caos, é Caos tipo guerra Essas coisas que lembram, essas coisas de violência e tudo É bem caracterizante de um simbionte, né? Além do que essa fanart que é baseada em um universo e tudo Aí eu acho que o Caos, né? Ele, ou os simbiontes se aparecessem em Band 10 Se fossem espécies de Band 10, né? Eu acho que seria legal eles colocarem como rivais dos apoplexianos Que os apoplexianos gostam de lutar e tudo E os simbiontes são meio violentos Então eu acho que seria bem interessante Ou poderia até ser mesmo rivais dos Arachlan Chips, né? A espécie do macaco-aranha E essa fanart, né? Foi a que a gente colocou no crossover épico, né? Do Ben e Homem-Aranha No qual é meio estilo do Ultimate Alien, né? Já que o crossover foi Ultimate Alien Aí, tipo, se fosse Caos existisse do Ultimate Alien para o universo A diferença do universo para o Ultimate Alien Que o Ultimate Alien seria baseado no Carnificina E no universo seria baseado no Venom Predador Pra quem não conhece Predador é do filme lá Predador vs Alien, né? Que também é baseado em Alien Tem grande exploração nesse universo alienígena Isso aqui é um pouco mais violento É um filme de ação Eu não assisti, mas parece que é massa, né? Bom, mas é assim O Ben, Predador, né? Ele seria meio assim Lembrava muito o Bob Marley, né? Essas coisas Assim, o Predador em si Lembra muito o Bob Marley Pra ser a impressão minha Mas é, né? E ele também tem algumas características de Essa fanart tem algumas características do próprio Predador Mesmo que ficaram bem top Com, por exemplo, essas garras dele, né? E também, essa maquinazinha, essa armazinha que ele tem no ovo Que alguns fanart que mostram na internet do Ben se transformando no Predador Não tem essa arma Só que tipo, a arma é uma coisa muito cabulosa do Predador, né? O Predador, né? Na série dele, ele tipo, é um caçador super perigoso Que tem essas armas avançadas, né? Tecnologia avançada e tudo Então, isso é bem essencial pro Predador, né? Pra colocar no fanart do Predador Além do que, eu pagaria o pau pra ver um bicho desse Que ia ser bom O Ben ter ele no Omnitrix Ia dar muita vantagem pra ele na hora das lutas, viu? Pode ter certeza E como o Predador, né? Na franquia dele É um Predador, né? Que caça várias espécies aí Pelo mundo humano É... Xenomorps e tudo Então, no Ben 10, ele seria um Predador De várias espécies de aliens diferentes Assim como o Ben tem o Vampiro, né? Que os Vladas são Predadores dos Transiliens Então, eu acho que daria certo, né? O Ben ter outra espécie de Predador Só que muito mais perigosa do que os Vladas, né? O Vampiro E por último Xenoban, né? Que seria um Xenomorps Do mesmo universo dos Predadores Lá e tudo, né? É uma espécie que bate igual pra os Predadores Bom, então... Esse aí, né? Ele seria chamado de Xenoban, né? Um nome que se encaixa perfeitamente Porque, tipo... Em inglês, né? A pronuncia é um pouco diferente Por exemplo Red Em português Wrath Em inglês Aí Protector of Earth Em português Protector of Earth Em inglês E em inglês O Xenoban Seria Xenoban, né? Seria bem legal esse nome Além do que, tipo... Os Xenomorps Xenomorps Eles são um especial Que é parasita, né? Um negócio bem cabuloso Lá, bem sinistro e tudo Ele tem várias habilidades E esse Eu acho que teria mais, né? Algumas habilidades extras Já que Ele tá quadruplo E a maioria dos Xenomorps Eles são bípedes Mas Nesse Xenomorps O cara colocou Quadrúpedes mesmo, né? Ficou bem legal, né? Dá até mesmo Algumas características De escorpião, né? Eu não sei se os Xenomorps Mesmo são baseados Nesse animal, né? Tira alguns podres Como Venen, né? Pode ser Além dos outros podres Normais do Xenomorps Como Vulnerabilidade Superforça Agilidade Essas coisas Então Seria bem legal, né? Ter um Essas espécies Como Do Ben, né? No Nitrix Em Ben 10 Eu pagaria Para ver Todas as 5, né? É isso Não é o vídeo Espero que vocês tenham gostado Se gostaram Deixem aquele like Se inscrevam No canal Se for inscrito Compartilhem Seus amigos As suas favoreças E ativem o sininho Aí embaixo Para receber as notificações Beleza? E comentar aí embaixo Para você que é uma parte 2 Falou E tchau E nós chegamos A 7 mil inscritos Ah moleque A gente manda muito Vamos lá Vamos lá Vamos lá Legenda Adriana Zanotto